Hey guys, Fiala Reverso aqui, passando o começo do vídeo pra avisar que esse vídeo é um drop em conjunto com outras pessoas O canal de cada um do drop vai tá na descrição, beleza? Então passem lá no canal deles também pra conferir os outros vídeos do drop O meu aqui vai ser um Bell Aziolite e nós vamos explicar a minha U A minha U é que o Bell sempre foi muito forte, tipo, aquela luta contra ele contra o Minotauro Aquilo, tipo, ele foi encurralado ali, mas ele mataria o Minotauro, ele não matou porque a Ai chegou Ela meio que atrapalhou ele, porque ele queria matar o Minotauro Aí, tipo, e foi acontecendo as coisas, ele desenvolveu a respiração do Sol e tal Ele vai ter uma ligação forte com o Apolo Apolo? Não, com o Hélio Ele vai ter uma ligação, não, com o Apolo Ele vai ter uma forte ligação com o Apolo, tipo, ele vai ser um filho perdido do Apolo Aí, por isso, ele vai ser o Neto de Zeus, né? Vai ser o Neto de Zeus Realmente, né? Porque no anime ele é o Neto de Zeus Então é isso, vai, guys, fiquem com o vídeo pra vocês gostam Deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante Falou, até a próxima Se inscrevam no canal, que é muito importante E quando pro céu você olhar Olha, vai que alguém já se termina No nível impossível de alcançar Só aquele que não vão derrotar Mas não sabe, vou cortar E eu nunca vou parar Nunca vou fazer impressão Mas é isso que vou te chegar Um mundo transparente Sem mesmo treinar Quando criança eu derrotei a guia que ia me ensinar Esse é meu compromisso Sábio nasce pra isso Um tom além do rir de rir pra derrotar você E quando eu te encontrei Só eu te assustei No ponto que você fugiu, terminando o meu poder Então, então Então decide, dedica minha vida a te encontrar Mas só que seu medo te fez desaparecer Acho que peguei pesado e traumatizei você Respiração do sol Ninguém pode dominar Mesmo que eu tivesse me esforçado Pra ensinar Meu irmão, por que você decidiu aceitar A proposta do Muzan E o One se tornar Meu irmão todo Depois de tudo que eu passei Perda da minha família E agora você também Eu ainda sou mais forte Que mesmo na velhice Que eu mantive o auge Eu nunca perdi Não vai ser treme de medo O motivo é simples no momento Porque eu sou aquele que te derrotou com o único movimento Se não passar de um covarde Pois sabia que não ia me derrotar Mas eu vou ensinar na família Que um dia vai te matar Eu não tenho pra onde voltar Muzan, um dia cê vai pagar Mesmo que eu não vá te matar O medo você sente Não esquece pra sempre E agora nesse lado Eu decidi ensinar a família canal De uma maneira que dissoice a respiração Pusse como uma dança pra não chamar a atenção De geração, pois geração irá passar Mesmo que não seja minha Um dia vão te achar Tem a fé que alguém dessa família vai te matar Ainda é melhor aproveitar Enquanto pode Pois sua hora vai chegar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti